Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó Pra uma casa na cidade nem que seja bangaló Eu moro lá no deserto sem vizinho vivo só Só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Quando rompe a madrugada canta um galo carijó Pia triste a coruja na colmeira do paió Quando chega o entardecer pia triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Não me toco a terra roxa com a seca larga pó Na bachada do Arião eu sinto prazer maior É ver a rolinha no andar no Arião faz caracó Só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Eu faço minhas caçadas bem antes de sair eu só Me espingarda de cartucho padronado e tiracó Tenho bozina e cachorro pra fazer forró bonó Só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia que outro canta a mió Meu coração dá um balanço, fica meio panzaró Suspiro sai do meu peito que nem bala gebeló Só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó É o Nhamu, Chitã e o Chororó